Hoje a gente está aqui no Parque Pixar! Uou, Daddy! Eu só não sei o nome! Não! Mas tudo bem, estamos lá! Ei, como você está? Eu estou esperando você voltar! Você também adora brincar de up e as tuas aventuras? Eu serei o Russell e você pode ser a pessoa que vai explorar como da última vez! E se Charles Mance soubesse que Kelvin tinha filhotinhos? E se ele sequestrasse os filhotinhos do dirigível e voasse para longe? E aí Kevin pula na casa do Sr. Frederiksen para dizer que precisamos dela para salvá-los! Mas aí o vento sobra a casa para longe! Está flutuando o rio abaixo! Vamos ter que fazer raft para alcançar a casa e levar os filhotinhos da Kevin! Ai, eu me molhei um pouquinho! Por que não? Tem que ter uma medalha de raft! Sabe, aí eu posso ganhar! Vamos ter um lugar! A gente está quase lá! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Vamos ter um lugar! Eu vou para esse lugar, pera ele vai pelo outro, ele está indo pelo outro, eu esqueci o meu Eu vou chamar meu pai para fazer rafting comigo, ele vai adorar Tem que ter uma medalha de rafting, sabe, você merece uma medalha por isso Gente, estamos chegando Se continuar assim, a gente vai terminar rapidinho Ai Gente, a gente tem que pegar a casa rápido Meu Deus Galera, a gente tem que pegar Não conta para o seu Frederiksen, mas eu acho que ele é muito legal Ah, deixa para lá, pode contar Ai Chama o seu Frederiksen, ele é bom em se livrar das coisas Ai Vamos pegar a casa antes que seja tarde Ei, isso já é divertido Ele é bom em se livrar das coisas Vamos, a casa do seu Frederiksen está escapando Você devia pedir ajuda ao seu Frederiksen para isso Ele não está comigo Você conseguiu, é isso aí Não se preocupe, eu fui treinado por semanas Eu nunca parei em uma casa antes Mas sei que consigo fazer isso Bom gente, eu estou aqui Eu estou escapando Deve ter alguma coisa para jogar Só não pode ser o meu chocolate Eu não posso ser o meu chocolate Rápido A casa está quase perdida Chama o seu Frederiksen Ele é bom em se livrar das coisas Uau, a gente tem que correr A casa está fugindo Ai, eu sei, garotinho A casa do seu Frederiksen está logo ali É só pegar Ela está parada Isso é tão demais Continue assim Exploradora da natureza Obrigada Ai, ai Por que você está com uma nadadinha? Natação, meu esporte favorito Eu sei, vou ia ter uma beleza Vou arriscar Devemos ir nessa direção Eu já experimentei Não experimentei não, né gente? Ai Eu nem coloquei o braço ali Eu sei, vou aparecer Alba, bebê Apabelo Escalando, escalar no Uau! Uau! Aiê! Vamos! A gente está quase acabando! Você trouxe papel higiênico! Ai garoto! Você é uma gênica! Não podemos deixar a caça do seu Frederico sem fugir! Eu sei! Eu sei! Gente, ele não está entendendo! Mas na verdade é só o jogo! Hehehe! Eu gosto de brincar de bolinha! Brincadeira! Será que nem é uma bolinha para brincar? Você não se esqueceu da casa né? Não! Não me esqueci! A casa do seu Frederico sem estar bem ali! Vamos pegá-la! Eu sei! Eu só tenho... Uau! Isso foi muito legal! Eu fico aqui! Eu fico aqui! Você está indo bem! Você está indo bem! Merece uma medalha por isso! Eu não sou muito afim! Veja! Já tenho! Uau! Aquilo foi muito bom! Uau! Uau! E rei! Não lembro se tem medalha de pulo ou não! De que garotinho? Ai! 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 Eu sempre vou ir! E eu漏! Uau! Você está indo muito bem! Corre! Você... E foi o que a gente fez! Uau! Gente! Que legal! andi e aí o e aí e aí e aí e aí